A gente muda de assunto agora para falar do transporte público em Três Lagoas, porque alegando falta de pagamento, a empresa responsável pelo serviço de transporte público de Três Lagoas, ela suspendeu o serviço e deixou vários passageiros na mão. Veja na reportagem. Seu Francisco Amarildo do Nascimento foi de carona até o INSS passar por uma perícia médica. No retorno para casa, voltaria de ônibus, mas foi pego de surpresa com a suspensão do serviço de transporte público. Não tem. Era para voltar. Eu moro lá na Violeta e aí, como que eu vou voltar? Eu não... O dinheiro está difícil, né? Para gastar com Uber ou uma táxi fica mais difícil, né? A gente que achava que estava funcionando o coletivo, meu filho trouxe e para voltar seria de coletivo. Você falou, vou lá na praça pegar o ônibus? Sim. Cheguei e ele me falou. Ele falou, não estava sabendo. Ele falou, não está tendo coletivo. O serviço de transporte público em Três Lagoas sempre foi alvo de reclamações. E neste mês, a prefeitura inaugurou um terminal de embarque e desembarque para o transporte público. Esse espaço aqui que foi revitalizado, reformado, no barracão que pertencia à antiga ferrovia. Bancos foram instalados no local na tentativa de melhorar o serviço. Entretanto, o serviço praticamente não existe. Nesta semana, a empresa responsável pelo transporte público parou de operar, parou de circular na cidade pela falta de pagamento. Seu Francisco nem sabia que o terminal tinha mudado da Praça Ramstebit. Não estou sabendo, não estava sabendo. Ele me falou, está com uns 20 dias que mudou, né? Aí ele falou, só lá. E aí chegou um pessoal aqui falando, não sei se é, então não é greve. O que é que está acontecendo? Falta de pagamento. E agora o senhor vai voltar como? Voltar a pé. Lá para ver o letra? Lá para ver o letra, porque eu falei, eu não vou pagar. Eu falei, dinheiro está difícil. Você ia falar, vou pagar um Uber, pagar um motocicleta. Você não veio preparado para isso aí, né? Difícil, né? É complicado, né? Eu falei, não sei. Eu acredito que é para muita gente, né? Porque depende do coletivo. Dona Neuza Fátima Bezerra também é usuária do serviço de transporte público e reclama da falta do serviço. Dica muito, porque é a distância. E eu sou... Como fala? Eu sou... Eu fiz cirurgia nesse pé, eu perdi os dois tornozinhos. E o calcanhar, eu ando a pé, pouco. Tem que sentar, porque eu não aguento. A senhora utiliza o transporte, para a senhora faz falta? Para mim faz. A Rabone, empresa responsável pelo serviço de transporte público, informou que a prefeitura não fez o repasse financeiro de maio e junho. Com isso, o posto que fornece o combustível para a empresa, decidiu suspender o abastecimento diante da falta de pagamento. Segundo a empresa, houve a necessidade de recolher os ônibus para a garagem, pois não tem como manter os veículos circulando sem receber os repasses financeiros da prefeitura. Em nota, a diretoria de trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, informou que a empresa protocolou as notas no início de julho. E com isso, está dentro do prazo para o pagamento. A previsão é de que ainda nesta semana, a empresa receba, assim como ocorreu nos meses anteriores.